A partir de agora é a pisadinha do cabeludo Taizinho, o cabeludo é show! Olha o swing! Música nova e ao vivo! E essa é minha! Segura! Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empinando a morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empinando a moto e ela empina no bumbum E tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Eu disse tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tocando a pisadinha Novinha na garupa Eu empinando a moto e ela empina no bumbum Eu empinando a moto e ela empina no bumbum Empinando o bumbum É pra tocar no paredão! Ela já dançou o creio, já dançou a pinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Taizinho, cabelo, granchou Olha a metadeira apaixonada Viada, já dançou, grana, já dançou Já fez o tchaca-tchaca até o quica na ratinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim A novinha vai virar o bumbum pra mim Vira, vira o bumbum pra mim Elas gostam Bumbum pra mim Essa é a nossa, meu patrão Tá no novo CD do Maribondo Pisadinha Autoria do cabeludo Vira, vira o bumbum pra mim A novinha vai virar o bumbum pra mim Olha o meu lodo marinheiro E essa é minha Tá tocando no mais novo CD do meu parceiro Maribondo Pisadinha Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Vai, eu não me canso Afogue o gás Minha metalera Agir o cabeludo, é show Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e o meu barque é a motor Mas não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não sou marinheiro e nem sou remador Eu não me canso Afogo o gás Uma alusão pro meu parceiro Maribondo Pisadinha Eu não sou marinheiro e nem sou remador 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 Que nem sou o reinado Uma noção para sucatar o fiapo Eu não me canso Afogo o gás É só aquecimento Aquecimento da linguinha Todo mundo tá fazendo Só mais uma vez Afogo o gás Afogo o gás Falou sucatar o marcão Mercadinho Aquino Chego no meu carro e solto o facadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou você Da mulherada a pirar O grande motivo é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o facadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou você O grande motivo é a minha pisadinha Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha Pisadinha e ela desce na minha Sobe na minha Remexe e pina na minha Eu chego, chego no meu carro e solto o facadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso Da mulherada a pirar O grande motivo é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o facadão Essa é nossa, tá tocando com o forró potente Sobe e remexe e pina e pina e depois desce Acesse sua música.com É ao vivo, é ao vivo Todo mundo assina o refrão Ela desce na minha Sobe e sobe na minha Remexe e pina e pina na minha Pisadinha e ela desce na minha Sobe na minha refleja e pina na minha Desce... Sobe e remexe, empina e pina e depois desce, desce, sobe, sobe, remexe, empina e depois desce, sobe, remexe, empina e depois desce, desce, sobe, sobe, remexe, empina e depois desce E agora gravamos tudo ao vivo O bandida! Vai! Vai! É pra todas as bandidas! Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Ela é gozosa demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz, mas ela é gata demais Ela é safada demais, e é por isso que eu vou atrás Ela é safada demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz, mas ela é gata demais Ela é safada demais, e é por isso que eu vou atrás Oh bandida, oh bandida, essa é nossa! Sucesso cabelo! Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida, você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida, eu faço tudo pelo amor dessa bandida Quais? Taizinho cabelo, tá show! Esse é o meu conselho! Faz dias que a minha mulher tá de greve comigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Tá me dando castigo Sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar a chique até dormir Se a mulher não me quer, eu vou brincar com as negras Eu vou curtir com as negras Eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer, eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, eu vou brincar com as negras Eu vou curtir com as negras Eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer, eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Faz dias que a minha mulher tá de greve comigo Tá me dando castigo, tá me dando castigo Sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar a chique até dormir Se a mulher não me quer, eu vou brincar com as negras Eu vou curtir com as raparigas Eu vou ganhar com as raparigas Se ela não me quer, eu vou brincar com as negras Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, essa é minha, essa é minha, nossa Eu vou brincar com as negras Eu vou curtir com as negras Se ela não me quer, eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Esse é o episódio de amor Alô Marquinhos, namorado Alô Marquinhos, namorado Alô Marquinhos, namorado